Fala aí pessoal tudo jóia? Seguinte, estou aqui com o meu Honda Fit, resolvi fazer uma customização aqui da lanterna e eu já vi alguns relatos dos proprietários do site de estar entrando água dentro do porta-malas e aí tem alguns comentários que diz que pode ser pela lanterna como a gente pode analisar a lanterna ela tem esses esses orifícios aqui né onde ela é encaixada e é por onde realmente entra a água então o que acontece a lanterna ela vem com esse material aqui parece ser um EVA que faz a vedação aí pra não tá entrando água lá pra dentro né o que acontece a água escorre aqui pra dentro e entra lá nesses orifícios se a borracha não tiver com a vedação legal então quem está com esse problema aí tem que estar olhando isso aqui ele vem encaixadinho deixa eu ver se eu consigo encaixar aqui aí ele vem encaixadinho dessa forma aqui aí é onde faz a vedação então quem tiver com esse problema Fala aí pessoal tudo jóia? Acabou de chegar aí os produtos disponíveis para comprar a compra do canal Shimbika Channel mais um produtinho aqui para você colocar no seu carro e deixar o seu carro mais moderno testado e aprovado pelo canal trata-se aí de um um dispositivo o Head Up Display esse é o dispositivo para quem não conhece que joga aí a velocidade do veículo no para-brisa do carro ele é conectado com essa tomadinha aqui esse produto ele é usado para tanto velocidade quanto termômetro e contageiros ele marca aí também a bateria e também tem alarmes pré-definíveis aí pelo condutor quem não conhece esse danadinho aqui funciona muito bem e marca certinho aí a velocidade beleza pessoal? quem tiver interesse pode estar procurando aí nos nossos canais o problema aí tem que estar analisando essa peça esse EVA aqui tá bom tá bom tá bom